E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Laysa e eu sou a Karina, somos do canal Família Dela Torre, abençoada. Somos de Presidente Prudente São Paulo, estamos morando em Portugal há um ano e quatro meses. Graçete, oiê. Tudo bem? Olha, eu estou passando na rua e encontro a vizinha com mais roupinha para as crianças, é bom, né? Vocês viram, gente? Eu nem estava mostrando, né Karina? Estava passando, ela já... Opa, 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 peraí. Deixa eu te dar mais roupinha para o menino. Olha o carro na rua. Estamos descendo ali no Intermachê para comprar uma carne. Vamos fazer um desafio do 20, né Karina? É, desafio do 20. Vamos ali no mercado e vamos ver o que nós podemos comprar com 20 euros. Vamos gastar apenas 20 euros, nada mais. Vamos comprar carne. Mistura, mistura. O que é mistura? O que é mistura? Com carne, misturas. Ela vai comprar vários tipos de mistura por 20 euros, para ver quanto que dá o tanto de mistura, né? Isso. Só mistura, né? É, só mistura. E você acha o que, Karina? Que as carnes aqui, é barata aqui? É mais barata do que a gente pagava lá no Brasil? Ah, com certeza, né? Só não pode converter. É. Se converter dá ruim, né? Se converter dá ruim, mas assim, aqui, super barato. Para comer aqui, super barato. Para comer não passa perrengue não, né? Não, não passa não. E o mais barato aqui é carne de porco. Então, a gente aprendeu a comer muito mais carne de porco. Igual no Brasil, né? É frango e porco. O povo toma bastante. Porque é mais barato também, né? Aqui também, linguiça, né? Aham. Nossa, e aqui tem uma linguiçinha que é uma delícia. Aqui também é a mesma coisa, viu? Carne de voo e de vaca, que eles falam de vaca. É carne de vaca. A carne de vaca, eles consomem aqui, é raro. É mais de porco mesmo e frango. É o que eles mais consomem. Churiço, essas coisas. Aham. Ah, é. É isso aí, gente. Vamos ali fazer o desafio do ouvinte. Bora. Bora. Vamos comprar. Vamos comprar. Bora comprar. Carne para poder. O que é carne para cozer, Karina? Carne para cozer. É o quê? Carne com osso. Ah, é carne com osso? Costela. Tipo, para fazer na panela de pressão, essas coisas. Né? Costela. Apesar que essas carnes são tão molinhas, que nem precisamos cozinhar muito na panela. Senão derrete, é verdade. Parece que não tem ninguém aqui hoje. Carne de boi. Aqui é a carne de boi. Bife do lombo. Novilha. Bicanha. Olha o preço da bicanha. De 12,99. Bife da novilha. Bife do traseiro da novilha. Bife alcatra. Dois, 98. Costelão de novilha. Dois, 98. Bife da... Ó, bife vazia novilha. Lombo de porco. Oiê. Tudo bem? Estamos fazendo a propaganda? Cachaço. Eu queria um quilo de cremeada, fazendo o favor. Não tem mais. Não tem mais? Costela de cachaço. Ah, não. Eu quero. Eu continuo a querer. Costela do cachaço. Costela do cachaço. Carne de porco. Ah. Costeleta. Costeleta de lombo de porco. Entremiada de porco. Entremiada de porco. Tá. 3,98. 3,89. Ah, eu pedi de trazer do cartão do Intermachê, né? Entrecosto de porco. Entrecosto. Tudo de porco. Tudo de... Hã? A mão de obra tá... Vou falar meus nomes e eu vou ver. É diferente. Fala. Ponta de entrecosto. 3,99. Que é carne de porco, né? De porco não é essa? Xp de porco. Xp de porco. O que é xp de porco? Ah, tá. Ah, é o pé do joelho? Ao pé. É a perna, né? Porco. Um quilo de entremeada. Quanto de sal que é entremeada? 3,98. 3,98. Olha que carne bonitinha é essa? Bem vermelha. Carne de boi aqui é... Bife do lombo de novilha. 24,99. Bife da vazia novilha. 14,98. Costeletão de novilha. 5,98. Bife de alcatra. 12,48. E bife da pá. Novilha. 6,39. E bife do traseiro. Da novilha. 6,98. Essa aqui é a açougueira Karina. E a... Picanha. Bovino. 12,99. Ah, é um churrasquinho agora que ele é bem. Carne para sarnovilho. 5,98. Que é esse estecão aqui com o osso. E aí tem a carne de boi. Que é... Cadê a carne moída? Aqui, ó. Olha, gente. Olha. A carne moída de boi é 7,99. E a carne picada de porco, que é a carne moída de porco, que é 3,99. Então compensa muito mais a gente comprar carne moída de porco, que é 3,99, do que a carne moída de boi, que está 7,99. É, tipo, mais. Deixa eu falar. É... No Brasil, eu nunca vi carne moída de porco. Eu também não. Aqui, agora eu vejo, aprovei, gostei. Ó. Verdade. Pede aí no Brasil. Carne de porco aí é barato. Costelinha, né? Carne moída. Ô, carne moída. É. Carne picada. Aqui eles falam carne picada. Aí é moída. Pede aí carne de porco moída, que é muito bom. Aí, a costelinha. Bonita. Ai, que bonita. Pode ir com 1 quilo. São 1 quilo. Você acha que eu vou levar tudo? Bora. Ah, se eu ali é capaz de dar 1 quilo. Quanto que dá? Deixa eu mostrar. 1 quilo. Eu tenho uma só maldante. Não, só 1 quilo. Você quer a parte do osso? Perna de peru, 1 quilo. 2,38. 1 quilo da perna de peru, 2,38. O peito de peru... Quer ver? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não. Cortadinho, por favor. É tudo cortado. Você não me dá... Você não me dá nada que dê trabalho, porque minha vida é corrida. Tudo bem? Gente, olha a codorninha. A codorninha... 98 centímetros a codorninha. É que aqui não tem coelho, mas eles vendem coelho aqui. Ah, não. Tem ali o coelho. Lá atrás o coelho, ó. Bem ali no cantinho. Coelho. Olha o bichinho, tadinho, esticadinho. Que dó. Mas aqui é normal, né? Comer coelho. É, igual carne de galinha. É, igual carne de galinha, que é normal. Olha ali o preço do coelho. 4,38. O quilo, né? O frango inteiro, frango fresco, 1,75. O frango inteiro, frango do campo, 2,48. Olha, gente. No Brasil a gente tem calabresa, porque são chouriços. Chouriços? É, chouriço picante. Da beira, sabor regional. Olha o preço do chouriço. Tem de vários tipos, né? Tem de vários tipos, né? É, tem. Essa preta aqui, gente, é de sangue. Apesar de carne, mas com sangue, ó. E é feita. Eu não como isso. Epa. Essas aqui devem ser gostosas. Essas aqui, ó. Não, essa é. Não é? Essa, é, essa, é. Agora, essa daqui eu nunca comentei. Essa daqui também não. Nem a preta. A preta também não. Essa também é boa. Então, gente. Tô indo agora lá buscar as crianças, que já estão no horário de sair. O Pedro já tá no horário de sair. E o Davi, ele pode sair até as seis da tarde. Hoje tá um vento aqui. Mas tá muito calor. Tá muito gostoso. O sol tá estralando aqui, olha. Solzão. Peraí. Aqui. Olha o solzão. Aqui. Postei um vídeo. O vídeo anterior. De abrir conta no banco. Abrir uma conta no banco. Se você não viu. Corre lá no vídeo anterior. Vai lá ver o vídeo que a gente postou. Se vocês seguem a gente. Vocês já sabem. Que eu tentei abrir uma conta no banco e não consegui. Se você não segue. Começa a seguir a gente. Se inscreve no nosso canal. Deixa um like pra nossa família. Dê sugestão de vídeo. Dê alguma dica. Se você quer saber de alguma coisa sobre Portugal. Dê nos comentários. Chama a gente no Instagram. Família. Underline. Dela Torre 01. Beleza, gente? E volta no assunto. Com o dinheiro que eu comprei. As carnes. A mistura. Como diz. Nós paulistanos. Dizemos mistura. Que quer dizer carne. Foi o dinheiro que eu trabalhei. Na lavanderia. Que eu fiz um serviço pra mulher na lavanderia. Trabalhei um dia só. E ela me pagou 26 euros. Trabalhei 4 horas. Também tem esse vídeo. Se você não viu. Vai lá nos vídeos que tem. E aí eu tinha guardado. E agora que acabou a carne. Eu fui lá no mercado. Levar 20 euros. Pra mim comprar. Só de carne. E ainda não cheguei a gastar os 20 euros. Gastei 19. Eu já vou mostrar pra vocês. Que tá na hora de buscar as crianças. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Deu 19 e pouquinho. 19 e pouquinho. Foi o dinheiro que eu trabalhei 4 horinhas. Então esse dinheiro não tá incluso. No nosso gasto mensal. Das nossas. Do nosso ordenado. Do nosso pagamento. Do salário do serviço. Entendeu? É isso aí gente. Vou lá buscar o Pedroca. Já peguei. O Pedroca. Da escola. Né amor? É. Mas ela já tá acabando. Já tá acabando. Você já tá quase de férias. Pedro? Tô quase de férias. Vai ficar quanto tempo? Três meses de férias? Três meses de férias. Mais um mês. Três meses. Então. Um mês. Três meses. Mais um mês. Isso. Ah. Entendi. Isso aí gente. Já pegamos o Pedro. Agora vamos pegar quem? O Davi. Isso aí. Vou pegar o Davi. E aí eu mostro pra vocês. O que a gente comprou no mercado. E mostra o valor certinho. Tá bom gente? Vamos lá agora. Dar mais uma caminhadinha. Até a casa. Então. Vamos. Como vocês sabem. A gente sempre preza o quê? Que a gente mora perto de tudo aqui. Então. Da minha casa. Gente. Desculpa esse cabelo desse jeito. Porque hoje o Beto não tá colaborando mesmo. Fui da minha casa pro mercado de APÉ. O mercado que eu fui. O Diego trabalha. Fui buscar o Pedro na escola de APÉ. Tenho dois filhos. O Pedro de sete anos e o Davi de dois. Quem não sabe. Desci só essa rua aqui. Que é da escola. Aqui é onde eu trabalho. E aqui é a creche do Davi. Então graças a Deus deu tudo certo. A gente mora numa aldeiazinha pequena. Não é na cidade. É afastada da cidade. É pequena. Só que aqui a gente tem o trabalho dos dois. O meu e do meu marido. E a escola das duas crianças. E agora aqui estamos na creche. Fui buscar o pequenininho. Olha quem que eu peguei agora. Quem tá muito chatinho. Quem que é que tá muito chatinho. É o Davi. Davi não quer saber de conversa hoje. Gente. Já cheguei aqui em casa. E agora eu vou mostrar pra vocês. O que eu comprei com 20 euros. Tá bom? Ó. Olha gente. Eu comprei um quilo de lombo de porco. Sem osso. 3,99. Esse quilo eu comprei pra bife. Tá bom? Olha. Ele já veio cortadinho certinho pra bife. Lombo esse. Tava 4,39 o quilo. E aí deu 3,99. Deu menos de um quilo. Parece. É isso. E aí eu peguei também um quilo de entremeada de porco. Que é essas tirinhas aqui pra fritar. Deu 3,85. Gente. O quilo dela tá 3,89. E aí eu peguei também essa carne aqui que chama entrecosto. Olha. O quilo dela tava 4,39. Deu 4,62. Ela tem osso. É costelinha de porco, sabe? Que dá pra fazer fritinha também. Ou na panela também. E aí peguei também um quilo de rojões de porco. 4,77. Essa carne aqui. Bom. Eu, tá gente. Eu faço tanto fritinha. Primeiro eu cozinho. Depois frito ela com cebola. Ou também eu faço ela cozidinha com batata. Batata, cenoura e legumes. Gosto de colocar abobrinha também. Então eu uso pra fazer dos dois tipos. Fritinha. Mas antes de fritar eu cozinho ela. E depois eu frito e fico com cebola. Fica uma delícia. E às vezes eu faço ela cozidinha com batatinha, cenoura pras crianças. E aí comprei esse queijinho aqui em Flamengo. E esse coisinha aqui de pão. Esse pacote de pão aqui. Então gente. O preço das coisinhas estão aqui. Tá bom? Olha o preço das carnes. O total deu R$19,22. Olha. Sobrou ainda R$0,78. Tá vendo? Com R$19,00 eu comprei 4 quilos de carne. Mais de 4 quilos de carne. Olha. E pão e queijo. E essas aqui são as roupinhas que eu ganhei. Mais roupinhas que eu ganhei pro Davi. E isso aí, gente. Olha. O que vocês acharam dos preços. Das carnes. Comenta aí embaixo. O que vocês acharam? Se tá caro. Se tá barato. Olha. Se vocês gostaram do nosso vídeo. Deixa um like. Se inscreva no nosso canal. Se vocês não são inscritos. Se você é inscrito. Muito obrigada por assistir a gente. Tá bom? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.